Compartilhem esse vídeo em todas as páginas de psicologia que vocês tiverem agora para que mais gente tenha acesso, claro, ao nosso trabalho, a esse edital e traga talvez algumas dúvidas que a gente nem parou para pensar mesmo. A gente vai falar bem rapidamente sobre a nossa agenda, tá? Não estou vendo nenhum comentário, ninguém está falando absolutamente nada aí. Vocês estão aí com vergonha? Vocês estão encabulados? Aí eu vou brincar aqui bem rapidinho antes da gente falar do nosso material, que é o seguinte, caso vocês percam essa apresentação, tem duas maneiras de vocês assistirem. A primeira é na descrição do curso que nós já lançamos no nosso site, no Psicologia Nova. A segunda é no vídeo que a nossa concorrente vai fazer. Qual que é o nosso diferencial? A gente publica a entrevista no final e eu prometo e cumpro. Vocês sabem disso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar rapidamente sobre a apresentação, sobre o seu concurso, então de dados gerais, análise do edital. Cadastro de reserva. Sara Maria faz a pergunta, é só cadastro de reserva? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não vou poder revelar a fonte, mas eu tenho uma boa notícia para você. Não vai ser assim. No edital está cadastro de reserva. Mas tem mais coisa boa vindo por aí, tá? No finalzinho, caso vocês tenham alguma questão, a gente para e conversa, troca uma ideia. Meu objetivo aqui é, com sangue nos olhos, continuar aprovando. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso número do WhatsApp, beleza? Vocês conseguem conferir aí. Professor, primeira pergunta. Já me fizeram isso hoje de manhã. Vocês sabem que eu estou atarefadíssimo, trabalhando com zilhões de coisas ao mesmo tempo. Me sinto Miguel Falabella, fazendo 200 espetáculos ao mesmo tempo. Brincadeira. Curso pra caramba. Estamos trabalhando com a inauguração do CERS, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, a Editora Armador também. Então, está num nível assim que a psicologia nunca esteve. Gente, eu estou conseguindo levar a psicologia para um nível fantástico. Agradeço a vocês, mas preciso continuar aprovando. Beleza? E aí, assim, Pô, Alisson, nos últimos cursos que você lançou, você não fez grupo do WhatsApp. Por quê? Eu preciso estar lá todo dia para fazer essa gestão. Às vezes dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Eu quero montar um grupo do WhatsApp para essa turma do TRF da segunda região. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com três formas para empugnarmos o edital. Três formas para nós. Duas para empugnar e uma para resolver o seu problema. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E não é só cadastro de reserva não, viu? Tem muita coisa pela frente aí. Boa vindo. A aula de número um vai ser lançada em dezembro. Mas antes disso, eu vou lançar um caderno de questões. Um caderno de provas da Consulplan. Porque não é a mesma coisa estudar para a Consulplan e estudar para, sei lá, Fundação Carlos Chagas. Professor, mas é tudo organizacional. A gente não chegou onde chegou pensando dessa forma, viu? Então, toma muito cuidado porque a batida aqui é muito forte e eu não vou parar, não. A gente tem que acompanhar o ritmo mesmo e chegar lá de qualquer jeito. Remuneração R$10.119. Caraca, professor, é muito dinheiro. É verdade. Mas é a remuneração inicial. Vai melhorar mais. Melhora bastante. Tem acordo já para aumento do piso? Da categoria? Tem. Tem mais um... A gente vai ver daqui a pouquinho. Tem mais do que isso. São 40 horas de trabalho banca Consulplan. Bem rapidinho, já que eu fiz a apresentação. Na verdade, acabei pulando até um pouquinho rápido essa apresentação. Deixa eu falar uma coisa para vocês que, na minha opinião, é importantíssima. Consulplan. É uma banca boa ou ruim? Eu gosto. Já trabalhei com ela antes e tivemos bons resultados. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que não vai se adaptar. Por quê? São outros autores. Então, se você está estudando, por exemplo, para a Fundação Carlos Chagas, você vai estranhar um pouco. Por quê? Tem autor que corre em paralelo, que não é cobrado na Carlos Chagas nem no SESP, mas é cobrado na área organizacional para Consulplan. Psicopatologia. Vocês viram aquela parte de psicopatologia? Que loucura que foi aquilo que colocaram no edital. Você consegue me responder? Daqui a pouco a gente vai ver. Quem não analisou ainda o edital, vai analisar comigo isso. Daqui a pouquinho. Eles copiaram, em interpretação, copiaram e colaram o modelo antigo de edital do SESP até uma certa hora. Até um certo momento você olha assim. Caramba, parece SESP 2011, 2012, que era direitinho. Aí daqui a pouco eles mudam. Tipo, pô, bora variar um pouco. Eles têm uma licença poética muito doida no meio do caminho. A gente dá conta. Não tem problema nenhum. Eu tenho todas as questões organizadas, divididas por assunto, gabaritadas, e eu vou resolver essas questões com vocês. São muitas provas? São. São. A gente está aqui para isso. Beleza? Ah, o meu WhatsApp está tocando agora o tempo todo. Instagram também. Galera, principalmente os meus queridos alunos do grupo do Psicologia Nova número 9. Nós temos quase 3 mil pessoas nos nossos grupos do WhatsApp. É grupo pra caramba. Caso alguém esteja tendo dificuldade de acessar, ajudem. Compartilhem também nas páginas e tal. Dê um like aí, um joinha. Ou aquela carinha triste. Não tem problema. Mas reaja. Eu quero saber se vocês estão vivos ou não. Beleza? Bora lá. Vou passar um caderno de questões, então, pra vocês. A gente vai fazer um estrago grande. Grande. Monique Demetrius. Oi, Monique. Como é que você está? Está falando o seguinte. Estou estudando pré-FCC. É, com o suplã é diferente. É mais fácil, viu? Mas, assim, você vai ter que adicionar alguns autores ao seu estudo. Roberto Lima fala cheio de tal. Tranquilo. Grande abraço, Roberta. Inclusive, por não ter estudo de caso para Psicologia. Pois é. Ainda bem que não caiu estudo de caso. Não sei. Eu gosto do estudo de caso. Banca é consistente com a FGV. Sara pergunta não. Pergunta bem sincera. Resposta mais direta impossível. É consistente com a FGV? Não, não é. Famoso tempo de experiência. Eu tenho três hipóteses para nós trabalharmos. Diene fala. Minha dúvida quanto ao conceito de clínica. Abordagem clínica no hospital. Programa de residência. Será cola? Diene, eu acho que não só cola, como encaixa direitinho. Vamos lá. Hipótese 1. Vamos ver as hipóteses. Jóia? Então, são três que eu indico. Tem outros professores bons? Tem. Eu conheço de perto o trabalho desses três. O Pestana, a Flávia Rita e a Rose Viana. Ó. É o tipo de coisa que você pode dar uma olhada, conversar com eles de olho fechado. A galera com o pé no chão, com uma humildade, com uma generosidade que é difícil de encontrar na nossa área de concursos. É difícil, meu amigo. Tudo bem. Bora lá. Psicologia que vai botar para atorar. Vamos falar rapidamente dos conteúdos? Vai lançar curso completo? Monique pergunta. Não, Monique. Vou lançar só o isolado de psicologia. Beleza? Ah, tem o curso de... O professor Fregapani tem no site dele alguns cursos para Direito Administrativo e Constitucional. Vou falar sobre isso no grupo. Bora lá. Bem rapidinho, né? Código de Ética Profissional. Consulplan. Olha o que cai. Ah, vocês notaram que eu já lancei o curso? Está lá no nosso site, viu? Aproveita e está na Black Friday. Não é Black Fraude, não. Está com 30% de desconto mesmo, viu? Entra no site até dia 30. Acabou dia 30. Acabou a promoção. Depois volta para o preço normal. São 24 horas de aula. É muita coisa. Seguindo aqui. Então, o bla 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 sempre. Código de Ética. Laudo. Vocês já estão cansados disso? Vou passar adiante. Vocês não erram mais, pelo amor de Deus. Aí começa a parte boa. Objetivos, métodos e técnicas de intervenção do psicólogo no campo institucional. Eu reorganizei. Eu reorganizei todo o edital para que ficasse mais tranquilo. É. A Rose Viana é muito boa. É verdade, Nathalie. Quem já teve aula com ela, não larga. Vamos lá. Objetivos, métodos e técnicas de intervenção do psicólogo no campo institucional. É psicologia institucional? Eu vou segurar essa informação porque eu sei que tem gente que vai conversar com vocês nessa semana. Vocês vão receber tanta propaganda. E eu vou falar para vocês de coração. Desculpa, mas eu vou entupir vocês de propaganda também, viu? É preciso ter propaganda para você diferenciar os produtos. Não adianta. Para não cair lenga-lenga, daqui a pouco eu vou entrar lá no nosso Jivo site e dizer... Blá, blá. Eu tenho um relatório, um bocado de coisa. Mas assim, com toda honestidade do mundo eu posso te dizer. Objetivos, métodos e técnicas de intervenção do psicólogo no campo institucional. Não é o que parece. Beleza? Dá só um Ctrl F e bota institucional nas provas da Consulplan para você entender do que eu estou falando aqui. Não vou adiantar que eu não vou fazer o trabalho do concorrente. Certo? Transformações no mundo do trabalho e mudanças nas organizações. Ótimo! Beleza! É coisa pra caramba! É! Eu adoro isso. Seguindo. Análise e desenvolvimento organizacional, cultura organizacional, clima organizacional. Nesses dois tópicos vocês vão estudar um terço da matéria. Não precisa de tudo. Poder nas organizações de liderança também. Aqui é muito simples, gente. Pensando na Consulplan, se a gente enrola demais o aluno se perde. Não dá. Não dá. Grupos nas organizações, condições de organização do trabalho. Isso dia 11 do 12, viu? Processo, trabalho, relações socioprofissionais, tal. Vocês estão vendo uma leve salpicada aqui de psicodinâmica? É verdade. André fala, ó, tá parecido com o TRE São Paulo. Tá, tá bem parecido. Realmente, o edital acaba ficando um pouquinho parecido pela parte organizacional. E eu tinha comentado isso quando analisei o concurso do TRE São Paulo. Aparentemente, todos eles copiaram a mesma matriz de edital. O TRE São Paulo aumentou um pouco essa matriz, tudo bem. Mas não é a mesma coisa estudar pra um concurso e pro outro, tá? Ah, tô estudando lá pro, sei lá, Psicologia Organizacional de A a Z. Realmente, você vai estar estudando pra todas as bancas. Lá é um tiro de bazuca pra todos os lados. Mas aqui, especialmente respondendo ao nosso querido colega André, mais uma vez, na terceira aprovação, vai pedir música no Fantástico, viu? Tô contando com isso. Mas tem autor que só cai na Consulplan, gente. E autor chato. Eu tive que comprar livro. Tô desde junho nessa brincadeira, então já sei do que eu tô falando. Tem, como é que eu digo? Posicionamento velho da banca, que não se atualizou. Jóia? Carga de trabalho e tal, custo humano. É aquele autor mesmo. Orientação e acompanhamento, blá blá. Entrevista e acompanhamento, realocação. Isso aqui dá umas três ou quatro páginas só. Trabalho e subjetividade, saúde psíquica. Aqui eu vou ter que dar um tiro de bazuca. Desculpem, mas é porque a banca extrapola esse assunto. Trabalho, subjetividade, saúde psíquica. Aí tem fatores psicossociais da Dorte e outros distúrbios relacionados ao trabalho. Nós vamos estudar psicopatologia do trabalho. Não tá aqui, mas eu vou estudar com vocês. Por quê? Porque é Consulplan. E eu não sou menino. Eu sei que cai. Mesmo quando eles não colocam no edital. Treinamento e desenvolvimento. Avaliação e desempenho. Aqui é o arroz com feijão. Mas a gente vai colocar um camarãozinho, um alho e óleo, um champignon. Vai ficar bonito e gostoso. Dia 1º de janeiro. Vai ter aula? Vai ter aula. Vai ter vídeo? Vai ter vídeo. Se nós não adiantarmos. Pesquisa e intervenção nas organizações. O indivíduo, o contexto organizacional. Faço também. Comportamento, mano, trabalho. Aí a coisa pega pesado. Motivação, satisfação e comprometimento. É um mundo. Aqui para Consulplan, gente, é um mundo. Viu? Não vou brincar com vocês, não. Aqui é para Torá mesmo. Vamos lá. Teorias e técnicas psicoterápicas. Teorias e técnicas psicoterápicas. Ah, deixa. Depois eu falo. Vocês já devem ter imaginado o que vocês vão estudar comigo. Até o olho ficar que nem o do Cerverol. Vai ficar lá embaixo. E eu não estou brincando, não. Aqui é a parte clínica. Aqui é o que está parecido com o CESP. Mas se você for estudar para o CESP aqui, você se perde. Aí tem noções e abordagem. Freud, Klein, Winnicott, Lacan. Cognitivo comportamental. Aí bota Skinner. Mas eu já entendo hoje em dia o porquê. Humanista existencial. Rogers e Peros. Bigodes que Lúria... Gente, Lúria de novo. É a mesma crítica que eu faço sempre. Lúria. Para que colocam isso? É por isso que dá para fazer um track, um rastreio. Para saber de onde é que saiu o edital primal. O primeiro edital que pediu Lúria foi do CESP em 2010. E aí os outros editais, as outras bancas começaram a copiar e colar. Aí continuam repetindo esse erro do Lúria. Noção. Noção. Só histórica, Vigóstico, Lúria, Psicodrama e Moreno. Joia. Beleza. Tem mais coisa? Tem. Aqui fica a parte meio estranha. Meio, sei lá, meio carambola da coisa. Psicopatologias. Olha o que o Cabo escreve. Não, é Mobral. Biológica, Psiquiátrica e Psicodinâmica. Tudo bem. A gente vai trabalhar com DSM-4, DSM-5. Daqui a pouco eu respondo. Com a parte biológica é quem? Aliás, desculpe, é o quê? Não é o quê. É quem? Vocês já sabem. Psicodinâmica, blá, blá também. Beleza? Estou segurando informação de propósito. É meu trabalho. Meu ganha-pão é esse. Joia? Sendo bem direto aqui com vocês. Agora, transtorno de humor a gente vai ter que estudar das três formas. Vamos ter que estudar das três formas. Personalidade, esquizofrenia, tudo, tudo, tudo. Vocês notaram que tem alguma coisa estranha aqui nessa lista que eu apresentei para vocês? Tem um negócio estranho para vocês. Tem um negócio estranho que já indica como isso pode cair na hora da prova. Quem já estudou o DSM-5 e o DSM-4 já entendeu. Mas não vou adiantar, não. Psicologia da saúde. Eles chamam de psicologia da saúde. Tudo bem. A gente vai pegar essa psicologia da saúde orientado para a psicologia da saúde mesmo e para a parte organizacional um pouquinho. Então, teorias do manejo do estresse, enfim, blá, blá, blá. A coisa é tradicional mesmo. Aqui é o arroz com feijão também. Só que a forma deles cobrarem isso daqui é bem tradicional. Eu não vou dizer para vocês, olha, longe de mim dizer, todo tópico eles cobram de forma diferente. Compre o meu curso. Não vou dizer. Aqui é arroz com feijão. Se você estudou isso para outra banca, vai servir aqui. Nesse campo da psicologia da saúde vai servir. Em outros tópicos, não. Tem tópico que é assim, é aquela... Padre Marcelo Rossi. Tudo repete, repete, repete. Faz outras banca, chega na hora da prova, está igual. Na Consulplan, nesse aspecto aqui da aula de número... Sei lá, acho que já é 8. 22 do 1. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Se você tem, tipo, o meu curso TRT de Minas Gerais, aqui já vai dar uma base muito boa. Beleza? Vão dando um like aí. Vão compartilhando, gente. Tem pouca gente aqui. Compartilhem nas páginas que vocês têm no Facebook. E bora lá. Tem avaliação psicológica. Avaliação psicológica para Consulplan. Eu não sei por que eu deixei para o último dia. Deveria ser o primeiro dia de aula de avaliação psicológica. Quem gosta de avaliação psicológica aqui, levanta a mão. Eu terminei mestrado em avaliação psicológica. E sabe o que isso significa? Nada. Porque para concurso é outra coisa que você tem que estudar. Cai questão desatualizada, de teste reprovado. Cai. Cai questão de rodapé, assim. E você vai ter que tomar muito cuidado. Até porque... Olha que coisa boba que eles colocaram. Eu não estou usando mais palavrão. Minha religião não permite mais. Tipos de... Não. Tipos de testes. Testes de habilidade e aptidão. Testes projetivos e não projetivos. Isso aqui é velho. Essa forma de perguntar é velha. Teste psicomotores e testes para checagem de humor e ansiedade. Teste para checagem de humor e ansiedade. Aí o que eu fiz? Eu fiz o que eu faço em todo concurso. Eu abro uma planilha do Excel. Saio cadastrando todas as questões. E falo da frequência e do assunto que cai. Tem dois testes que caem. Para trabalhar com humor e com ansiedade. Vocês sabem quais são? Vocês vão aprender na aula. Então assim. Vai ser difícil? Não. É seguir o roteiro. Chegar na hora da prova. Fazer o melhor. Que dá certo. Dá certo mesmo. Então eu esquadrinho tudo isso. Desde junho. Não tem como. Seguindo aqui então. Aproveitem. Estamos quase terminando. Black Friday. Black Friday. 30% de desconto. Eu estou chamando nosso curso de psicologia ultra. Por quê? Porque vai ser ultra. Vai ser pesado. E pronto. Não tem brincadeira. Não tem aquela coisa de dizer. Ah, é importante. Não. Por que é importante estudar o clima organizacional? Por que cai na sua prova? Eu não vou entrar com a história da psicologia organizacional. Não vou entrar com nenhum tipo de história que seja desnecessário. E não tem resumo no nosso material. Pode ter até no final, gente. Se tiver tempo, a gente faz um outro curso de questões. Um outro curso separado, sei lá, de mapas mentais. Bem rápido e bem barato também, viu? A ideia é da continuidade. Mas assim. Vocês vão sair com conteúdo do caramba. Vocês vão sair com uma obra em termos de curso. Que dificilmente eu vou conseguir repetir no próximo ano. Próximo ano, para mim, vai ser muito complicado em termos de horário. Então, aproveitem esses derradeiros cursos aqui que a gente está trabalhando com uma dedicação muito forte. Porque até hoje tem aluno meu que estuda pelo nosso curso lá de 2014 do TRT de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia. E passa. Beleza? Então, vale a pena pegar esse embalo. Aproveita essa promoção da Black Friday. Porque o futuro vai trazer coisas muito boas aí para todos nós. Para mim, para vocês aí do outro lado. Para quem está assistindo depois, no dia seguinte. Beleza? Vai ser ultra. Por quê? Porque eu disse que ia ser. Porque nós vamos conseguir o primeiro lugar e ponto. Vai ter um pessoal vendendo por R$800. Sei lá. E eu me garanto com o que eu faço. E eu quero alunos também com essa confiança. Já conhecem aqui a casa. Ebser. Vocês lembram da prova que teve há algum tempo atrás? Eu postei. Não foi propaganda minha, viu? Foi resultado e os alunos reconheceram. No nosso grupo de psicologia hospitalar e organizacional, os alunos falaram. Alisson, gabaritei psicologia. Psicologia hospitalar e organizacional. A última prova, que foi há duas semanas, eu acho. Gabaritei. Vocês sabem qual que é o meu orgulho com isso? Eu fico muito feliz, gente. Mas feliz pra caramba. Dá trabalho e tal. Eu funciono assim. Falei para o pessoal. Fiz um apelo. Se vocês querem vir comigo, venham. Dá certo. Vieram. Gabaritaram psicologia. Teve gente gabaritando SUS. Legislação da Ebser. Beleza. Ah, galera da Ebser, viu? Eu vou prorrogar o curso de vocês por seis meses da data do primeiro acesso. Quem já comprou, até o final desse mês, quem já comprou o curso da Ebser, eu vou prorrogar o acesso por seis meses. Por quê? O pessoal tá de palhaçada adiando concurso aí? A galera se estuda pra caramba. Se investe pra caramba. Eu não quero que compre de novo meu curso. Até porque eu vou continuar atualizando até cansar. Jóia? Vou prorrogar por mais... Aliás, vou prorrogar por seis meses da data do primeiro acesso. Todo mundo da Ebser. E, ó, semana que vem nós vamos mostrar uma parceria que nós fizemos com o site de questões de composto. Bem rápido. Bora voltar pra cá. Secretaria Municipal de Saúde Natal. Aí a concorrente falou. Não, porque a gente tem o melhor curso. Tá. Vão no meu canal lá no YouTube. Eu tenho muita felicidade com isso. E vejo a entrevista da Cíntia, que ficou no primeiro lugar. É resultado. Sabe? Isso é resultado. Eu sei que eu tô parecendo arrogante aqui. E muita gente fica com ódio disso. Aprenda a lidar com a diferença. Eu só sou arrogante aqui na frente das câmeras. Sou brabo. Porque eu não gosto de brincadeira. O que me fez entrar num concurso e dar aula pra concurso de psicologia foi ter me sentido lesado. Mas, assim, desrespeitado mesmo. Desrespeitado mesmo. Muita gente já conhece a minha história. Eu não vou repetir aqui. Tá. Então, assim, a batida é forte. É firme. Porque eu não gosto de brincadeira. Jóia? Secretaria de Saúde do Paraná. Rafael. E aí? Bora fazer a entrevista? É. Tem muita gente esperando o resultado final. Eu compreendo isso. Teve gente sem noção que estudou umas... Sei lá. Um mês antes da prova. Com o nosso curso. Passou também. A gente tá esperando só o resultado aí pra fazer as entrevistas. Viu? Rafael. A gente conversa daqui a pouco, mocinha. TJPiauí. Abriram concurso? Abriram? Abriram curso concorrendo? Abriram. Laíla, primeiro lugar. Tem entrevista no nosso canal no Psicologia Nova. Isso é recente. Tô falando de resultados nesse ano. Eu tenho orgulho disso. Eu fico muito feliz. Certo? Fico muito feliz. Por quê? Eu prometi e eu cumpri. Laíla, primeiro lugar. Segundo lugar. Foi aluna nossa. Primeiro concurso dela. Acabou de sair da faculdade. Já entrou lá. Terceiro lugar também. Vamos lá. Vamos seguindo. TJ Rio Grande do Sul. A gente tá esperando o resultado. Deu umas mudanças aí grandes, né? Mas, enfim. Entre os cinco primeiros eu garanto que a gente vai estar. Entre os cinco primeiros a gente vai estar. Beleza? Acho difícil da gente não ficar entre os três. Mas, bora imaginar entre os cinco primeiros. TRE do Rio Grande do Sul. Tive concorrência? Tive. Suzane Londeiro, primeiro lugar. Tá no nosso canal no YouTube. Entrevista dela. Fantástica entrevista. Vamos lá. Prefeitura de Teresina. Tive concorrência? Tive. Primeiro lugar. Nosso. Tá lá. Entre os dez primeiros nove aprovados. Tá no YouTube a entrevista. Gente, é assim que eu trabalho. É o nosso currículo látice. Então, na hora que vocês forem comparar, pra quem tá conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, entenda. Eu brinco, eu sou grosso, eu sou chato, mas o nosso trabalho é sério. Não tem comparação mesmo. Vamos dizer aí, ah, é a mesma coisa, só que o nosso é assim. Mostra o resultado. Tô desafiando. Tchau. 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 Tchau.